Foi longa caminhada até aqui Corri sem parar Não quis desistir Admiti E não fui para o lado mal Sempre ouvi meu pai Filho não vem da sua moral Eu não vendi Sempre busquei o meu melhor Não sei se consegui Mas poderia ser pior Amigos fiz Alguns amores cultivei Amores e amizade Sou o que eu valorizei Muito bom eu escutei Muita música eu cantei Rua, praia, surf, skate Numa boa eu caminhei Isso me trouxe a paz Que eu sempre precisei Faria tudo de novo Sempre perto de você O caminho foi muito duro Minha vida não vendi Consciência bem tranquila Llevo amor para os brothers Minha raça, minha energia Seria ser pior Seria ser pior Amigos fiz Alguns amores cultivei Amores e amizade Sou o que eu valorizei Muito bom eu escutei Muita música eu cantei Rua, praia, surf, skate Numa boa eu caminhei Rua, praia, surf, skate Numa boa eu caminhei Isso me trouxe a paz Isso me trouxe a paz Que eu sempre precisei Faria tudo de novo Sempre perto de vocês Vai a banda Faria tudo de novo Sempre perto de vocês E tu querias? Faria tudo de novo Sempre perto de vocês Segundo Parou Olhou Pra todo mundo em volta E se admirou Não encontrou Resposta para aquilo Que se perguntou Por que correr Se a vida pode acabar No anoitecer Prefiro andar Buscar a minha verdade Em outro lugar Chegou Ao fim Não tem como ganhar Essa luta de mim Eu vou Viver Enquanto tenho sonhos Para percorrer Oh Buscar felicidade É pra lá que eu vou Oh Antes que seja tarde E acorde o sonhador Oh Buscar felicidade É pra lá que eu vou Antes que seja tarde E acorde o sonhador Sentiu Sentiu Cantou Olhou para o caminho E já se jogou Queria mais Queria mais Chegar com o espírito Em estado de paz Em estado de paz O amanhecer Na frente de seus olhos Oh Oh Antes que seja tarde E acorde o sonhador E acorde o sonhador Buscar felicidade Buscar felicidade É pra lá que eu vou Oh Antes que seja tarde E acorde o sonhador Oh Buscar felicidade É pra lá que eu vou Antes que seja tarde Antes que seja tarde E agradecer E agradecer E agradecer pelo que a vida dá Sempre sonhei em poder cantar E viver em paz Ter alguém pra amar Então Será que é pedir demais? Só sei Só sei que vou correndo atrás Cheio de defeitos e um deles é pensar Mas quando penso demais posso até movimentar Às vezes devia simplesmente me calar Relaxar um pouco mais deixar o bom de passar Não Há como adivinhar se estou fazendo certo ou não Resultados vão mostrando e eu coloco nesse som Muitas vezes eu pensei que desistir era melhor Mas o sentimento de deixar pra trás é bem pior Continuo na batalha acirrada contra o tempo Trazendo energia boa matando o sofrimento Dez minutos me espera, tá tudo na minha cabeça Vou mostrar pra todo mundo que não jogo com a fraqueza E nem dou boi para a tristeza não Então Será que é pedir demais? Só sei Só sei que vou correndo atrás A cada dia é sempre mais A cada dia é sempre mais O peso pega forte, mira como te pegou Te miro e parece que a paz já te chegou E eu que sempre jogo pra ganar, a veces pierdo Pero sigo fazendo pra cuidar de lo que tenho No Eu não falo de viver sem perguntar o que não sei Eu busco a verdade, mas alguém pode responder Se tenho algo para agregar aqui em tua vida Te deixo o consejo de tomar iniciativa e eu que sempre estou aqui para servir A veces sai culeros tratando de destruir A veces sai culeros tratando de destruir Esse som Muitas vezes eu pensei que desistir era melhor Mas o sentimento de deixar pra trás é bem pior Continuo na batalha acirrada contra o tempo Trazendo energia boa matando o sofrimento Dez minutos me espera, tá tudo na minha cabeça Vou mostrar pra todo mundo que não jogo com a fraqueza E nem dou boi para a tristeza não Então Será que é pedir demais? Só sei Só sei que vou correndo atrás Quando menos se espera o conflito já se foi Aquela calma toda deixa o assunto pra depois Centrado, orquestrando a sinfonia que se impôs Não penso em mais nada Só em um, talvez em dois Em um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Tá sensacional Pensamento vadiando, tá sensacional Brasil já decolando, tá sensacional É fogo que vai queimando Vou seguindo essa toada só pra relaxar Ah, 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 yeah Um, dois Um, dois Tá sensacional, pensamento vadiando Tá sensacional, Brasil janecoando Tá sensacional, é fogo que vai queimando Quando sinto que a vida me la juega pra ganhar Pra pensar, melhor eu coloco um para relaxar E o sonido trae inspiración, o viento se lo lleva Um, dois e outro máis para a paz que nos conserva Um, dois, um, dois, um, dois Um, dois, um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois, um, dois Hoje o tempo me pegou, tava só muito calor Mas queria dar um rolê por aí Um tempo pra ver o céu e refletir No tempo que perdi Rua, prazo, pare a dor dos feitiços do amor Esses que só o tempo pode curar Corre logo pra essa ferida fechar E o feitiço passar E o tempo vem, tempo vai Tempo não corre pra trás Tempo vem, tempo vai O que passou não volta mais Tempo vem, tempo vai Tempo não corre pra trás Mas não volta mais Esse tempo que ficou E na pele tá por Sorrisos e a lágrima de ir embora Hoje o tempo é pouco e pede O agora mais minuto a cada hora Deixo ele comandar sem mais Sonho com tempos de amor e paz Com o pouco que sobra Sorrir e tentar ser feliz E o tempo vem, tempo vai Tempo não corre pra trás Tempo vem, tempo vai O que passou não volta mais Tempo vem, tempo vai Tempo não corre pra trás Não volta mais Tempo, regressa de cada um E quero tempo pra andar Tempo, te pedi noterias E me noterias que dar Tempo, que te aplaste num segundo Tempo, corre solo por el mundo Te pedi noterias E me noterias que dar Que te aplaste num segundo Quero mas pra não parar Hoje o tempo me pegou Tava só muito calor Mas queria dar um rolê Por aí Um tempo pra ver o céu E refletir No tempo que perdi Rua, praço, bar e a dor Dos feitiços do amor Desses que só o tempo pode curar Corre logo pra essa ferida Corre logo pra essa ferida fechar E o feitiço passar E o tempo vem, tempo vai Tempo não corre pra trás Tempo vem, tempo vai O que passou não volta mais Tempo vem, tempo vai Tempo não corre pra trás Não volta mais No tive tempo Tenia as horas contadas Pero em poucos minutos Que fazer com pouco tempo Que hago com o tempo que tenho E o tempo vem, tempo vai Hoje é o dia Todos dizem que o dia Chegou Mas eu nunca vejo Abro os olhos e o tempo passou Mas quando clarear esse dia Eu vou me realizar Sabendo que a missão foi cumprida O homem vai enxergar Mas quando clarear esse dia Eu vou me realizar Sabendo que a missão foi cumprida O homem vai enxergar Que o final disso tudo é o mesmo Então não olhe pra ninguém com desprezo Pois sua alma é igual a dele Não tem cor, não tem raça, nem pele O que adianta você se sentir mais Se no fundo somos todos iguais Branco, preto, amarelo, vermelho E os pobres precisam de paz Paz Não desejo mal pra ninguém E assim vão lhe querer bem O que afeta sua alma, seu corpo Com certeza afeta o seu irmão também Tu tens dois caminhos Sempre vete por a sombra Por o dia nunca te falha, irmão Mas por o mal a coisa é louca E assim a corrente está feita A corrente do bem da nobreza E só assim esse dia virá Esse dia que eu sonho tanto em chegar Hoje é o dia Todos dizem que o dia chegou Mas eu nunca vejo Abro os olhos e o tempo passou Mas quando clarear esse dia Vou me realizar Sabendo que a missão foi cumprida O homem vai enxergar Mas quando clarear esse dia Eu vou me realizar Sabendo que a missão foi cumprida O homem vai enxergar O homem vai enxergar Tan rojo como tu Soy yo por adentro Color de piel No cambia La nobleza Del nacimiento Si te veo Reconozco Aquí no hay fingimiento Hipocresía No ayuda En ningún momento Tu sabes como es Como lo ves Cual es tu pretexto Quero solo Las palabras Que no hacen curva Para todos Por derecho Espero Esse dia Lo profundo De mi pecho Bro E así nos vamos Todo el mundo Con eso Mas cuando clarear Esse dia Vou me realizar Sabendo que a missão Foi cumprida O homem vai enxergar Mas cuando clarear Esse dia Vou me realizar Sabendo que a missão Foi cumprida O homem vai enxergar 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 E así O homem vai enxergar Urban revolution Fire burn down Is the only solution Na escola eles diziam Sobre uma tal revolução Tecnologia, o avanço da ciência Urbanização Mal sabiam Urbanização Que o caos estava por vir O êxodo rural, o crescimento cultural O mundo promissor, mas não era natural Mal sabiam eles o tamanho do perigo Quem cria cobre em casa Sempre acaba mordido E antes era assim, se colhia o que plantava Mas a tal revolução acabou com a paz que aqui reinava E hoje nos matamos por um fruto dessa maldição Capitalismo Filho da tal revolução O pai vê seu filho chorando de fome E no desespero é até capaz de matar outro homem Talvez ele não fizesse se o deixassem plantar Mas isso a cidade acabou de lhe tirar Você dá um passo e a cidade te puxa pra trás Te faz de refém, acaba com sua paz Escola pra muitos é cadeia Oh, bebê, a revolução urbana conseguiu vencer o pé Lo que veo é tudo igual Brasil ou Argentina Perú, Venezuela, Ecuador, Chile, Bolivia La paz já não existe, mas ainda há resistência Não há como desespero de uma falta de consciência Te faz de refém, acaba com sua paz Te faz de refém, acaba com sua paz Escola pra muitos é cadeia Oh, bebê, a revolução urbana conseguiu vencer o pé Antônio das almas muito ensinou Antônio das almas chovou, homem se ensinou Antônio das almas muito ensinou Antônio das almas sou bom, homem Lento, seguindo, partindo, voltando No peito, certeza do dia chegando Livre nos campos, Antônio das almas Nos ombros, a dor do mundo Que sentiu, que venceu Que o amor superou Um sorriso ficou Antônio das almas muito ensinou Antônio das almas sou bom, homem se ensinou Antônio das almas muito ensinou Antônio das almas muito ensinou Antônio das almas muito ensinou Em outra geração foi presente e deu lição Ajudou sangue do sangue e tem minha admiração E por isso eu canto exaltando o seu poder Te oferecer sua homenagem que é pra te fortalecer E que é pra te fortalecer Longe na estrada, lembrando criança De um tempo distante e a mesma esperança Livre nos campos, Antônio das almas Nos ombros, a dor do mundo Que sentiu, que venceu Que o amor superou O sorriso ficou Antônio das almas lutou em Senhor Antônio das almas subou a mim Antônio das almas lutou em Senhor Antônio das almas subou a mim Antônio das almas Pra te fortalecer Antônio das almas lutou em Senhor Antônio das almas subou a mim Antônio das almas lutou em Senhor Antônio das almas subou a mim Na madrugada A lua já escondeu o sol Mente a voada Não parou em nenhum farol Me arrumo já pensando se vai acontecer Será que essa noite eu encontro você? O pensamento voa, o coração quer saber Se vou te abraçar ou se ao menos te ver Não, não quero mais voltar dessa viagem E de quebrada Amplio mais minha visão A consequência faz aumentar a sensação E de cabeça atenta sou capaz de sentir Seu cheiro, sua boca, seu sorriso se abrir Seu olho no meu olho não posso resistir Pra onde você for eu também quero ir Não, não quero mais voltar dessa viagem Não, não quero mais voltar dessa viagem Não Não, não quero mais voltar dessa viagem Não, não quero mais voltar dessa viagem Com os olhos cerrados, manos em teu corpo Estar a tu lado, comiéndote meus besos Eu quero sentir que este não é seu sonho Se tu me despertas, te tengo em meus deseos Tu toda linda e que ganas de tocar-te Não, não quero nunca mais voltar dessa viagem Não, não quero mais voltar dessa viagem Sua boca na montanha faz jura sem pensar Não, não quero mais voltar dessa viagem 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 Na despedida Na despedida Você só quer continuar Não, não tem sentido Não, não tem sentido A gente vai se apaixonar A gente vai se apaixonar Não, não tem sentido Não, não tem sentido E não E não Chegou Estava motivado como há muito não ficava Alegria, inspiração, a música me faltava Sensação de bem-estar que só ela me trazia Seja bem-vinda novamente, música na minha vida Só eu mesmo pra saber a falta que me fazia Entra na minha cabeça que eu te canto em poesia Junta um, junta dois, amigos que não mais via Traz pra perto a beleza, criação e harmonia Música, idioma sem fronteira Tadiva da vida que rompe qualquer barreira Música, idioma universal Mistério indecifrável, deixa todo mundo igual Música, idioma sem fronteira Tadiva da vida que rompe qualquer barreira Música, idioma universal Mistério indecifrável, deixa todo mundo igual Chega forte e arrepia Dos pés até a cabeça Faz chorar alegremente Vai sorrir com a tristeza Sentimentos misturados Que só você consegue Junto ao negro, amarelo O branco, o elite, a plebe Salva a vida, marca fatos Pode até curar feridas Teus encantos são presentes E chegadas e partidas Eterniza os momentos Tanto quanto a visão Poderia até ser cego Mas surdo podia não Música, idioma sem fronteira Tadiva da vida que rompe qualquer barreira Música, idioma universal Mistério indecifrável, deixa todo mundo igual Música, idioma sem fronteira Tadiva da vida que rompe qualquer barreira Música, idioma universal Mistério indecifrável, deixa todo mundo igual Llego e prego A paz do mundo inteiro Llego e prego A paz do mundo inteiro Música que me golpea Pero não me abre herida Abriria se não fosse para quedarse em minha vida Tengo amor por o que eu faço Sin ela não era nada Música, Deus te bendiga É minha paixão e minha amada Mira, vem a tristeza De repente, a nostalgia De lindas canções Que expeliam pura magia Pero disso é o que trata De isso eu te estou falando Música, em inglês, oído eu sigo respirando Música, idioma sem fronteira Tadiva da vida que rompe qualquer barreira Música, idioma universal Mistério indecifrável, deixa todo mundo igual Música, idioma sem fronteira Tadiva da vida que rompe qualquer barreira Música, idioma universal Mistério indecifrável, deixa todo mundo igual Chegou e pregou Chegou e pregou A paz do mundo inteiro Chegou e pregou A paz do mundo inteiro A paz do mundo inteiro A paz do mundo inteiro A paz do mundo inteiro